Como vocês, cinco músicas que todo mundo, eu, você, sua mãe, sua avó, cantava errado. E não sabia, gente, esse vídeo é a minha cara. Gira a vinheta! Aô, Tremonita! Bom, eu sou o Lerbento. E eu sou a Juliana. Vocês aqui no canal TV, meu, certamente, canal mais certamente do Brasil. Quase não deixou falar meu nome, né? É, você não aparece no canal, você não vem gravar, não é não, galera? Comenta aí abaixo. Ai, gente, lockdown. Bom, a gente vai deixando do like aí, rapaz. Vamos se inscrever no canal e também segue a gente lá no Instagram. É isso aí, gente. Esse vídeo é a nossa cara, que é um vídeo mais puxado pro humor, né? Mas também é uma curiosidade. A gente já tem percebido que muitas músicas, né, no meio sertanejo, que são muito boas, tem muitas letras legais, também podem ter algumas características, algumas letras que confundem as pessoas na hora de cantar. Ou pode ser pela dicção do cantor, ou a música ser muito rápida, ou a melodia atrapalhar um pouquinho ali a letra, né? Onde as pessoas acabam cantando errado. Mas é normal, eu canto toda essa lista aqui, todas eu cantava errado. E muitos vídeos viralizaram em várias plataformas digitais, principalmente no TikTok que tá em alta, não é verdade? É verdade. E o Renato, gente, que você já conhece, nosso parceiro, fez um vídeo sobre isso lá no TikTok e irritou. Tipo, nossa, muitas visualizações. E a gente trouxe aqui pro YouTube também esse tema, beleza? Um abraço aí, Renatão. Bom, turma, pra começar, é uma música que estourou com a dupla Zeneta e Cristiano. Essa música fez muito barulho com a dupla Zeneta e Cristiano, que é a música... Bebida na ferida, gente. Em 2018, essa música foi um sucesso nacional. 2018, 2019, 2020. É, eles têm o dom, né, de fazer as músicas durarem por muitos anos, um sucesso. E essa música, ela tem uma pegadinha, gente. Ela tem uma pegadinha, por quê? A gente canta, num trecho dela, o seguinte... Agora tá distante, vai, vai fazer isso com os outros, vai... Mas, na verdade, a letra não é isso. A letra é o seguinte... Agora está distante, vai, vai fazer isso com os outros, vai... Agora tá distante, vai, vai fazer isso com os outros, vai... Então, stand-by, que é um termo em inglês que é mais ou menos o significado de desligado, parado, pausa, enfim... Só que, velho, distante combina muito mais que stand-by, gente. Vamos fazer aqui uma petição pra trocar a letra dessa música. E outro stand-by, velho? Tem gente que não sabe nem o que é stand-by. Eu pesquiso e me dicionário, porque eu mesmo não sabia que era de stand-by. Eu conto até hoje de stand-by. Você cantava assim, desse jeito? Você descobriu agora que é stand-by? E a segunda música, Decide, aí, da dupla Matheus e Cauã, que fez muito sucesso em 2016... Música muito boa, né? Até hoje, essa música tá na playlist da galera. Aquela música muito melódica, uma música, assim, que combina muito com situações corriqueiras na vida das pessoas. E também tem uma pegadinha nessa música aí... Da Decide, aí, que eu vou explicar pra você agora. Todo mundo canta o seguinte... No supermercado não vai me encontrar... No supermercado não vai me encontrar... Porém, a letra correta desta música é... No supermercado não vai me comprar... No supermercado não vai me comprar... Na farmácia não vende remédio pra saudade... Na farmácia não vende remédio pra saudade... Gente, essa aí eu descobri na hora que eu tava pegando as músicas pro vídeo, eu descobri nessa hora. Porque eu cantava no supermercado e não vai me encontrar. Verdade, não sabia também não dessa aí não, velho. Comenta aí abaixo se você confundia essa música aí, Decide aí. A terceira música, a música Batom de Cereja, da dupla Israel e Rodolfo. Essa música foi inspiração pra esse vídeo, né? Porque todo mundo tá gostando dessa música, porém, ela também tem uma pegadinha que todo mundo tá cantando errado. Ela é o mais novo sucesso da dupla, né? Israel e Rodolfo. Rodolfo está no Big Brother Brasil. Essa música é uma das mais cantadas dentro do programa. E aí ele conseguiu ganhar muita coisa legal, muito hype na internet por conta dessa música. Tem até dancinha no TikTok. Essa música, ela acabou encaixando perfeitamente com o momento do Israel e Rodolfo. Porque eles precisavam de uma música, um hit. E também com o momento atual, podemos dizer, do mercado sertanejo, mercado musical. Que todo mundo tá necessitando, né? De uma música pra você dançar, pra você interagir nas plataformas digitais. Principalmente com o TikTok. Exatamente. Ela caiu como uma luva. Só que ela tem aquele seguinte, né? A gente canta... Enquanto o som do paredão toca, você gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Lá na gravação do DVD eu tava cantando, eu bebo cerveja. Mas aí eu descobri que é... Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. O cara tá bebendo e a mulher tá gastando o batom de cereja, beijando. Não vem cereja, eu bebo cerveja. Eu bebo cerveja. Só que, gente, você vai lá nos comentários da música do Israel e Rodolfo. É todo mundo falando a mesma coisa. Eu pensava que era eu bebo cerveja. Então, o compositor que aí... O Papada, né? Um dos compositores. Papada, o Léo e o Kito. Fez aí uma brincadeirinha com a mente da galera. Até o Léo e o Kito? Só pra você ver. Eles foram no podcast devido ao amigo Willibaldo. Eles foram cantar, eles são o compositor da música. Eles foram cantar o refrão e eles erraram sem o refrão. O próprio compositor. Confera aí. Quando o paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja. Eu beijo cerveja. É isso aí, mano. Enquanto o som do paredão toca... Então, a música, como você viu aí, originalmente, isso aí ninguém sabe. Seria eu bebo, tu beija. Eu bebo, tu beija. Aí fizeram a alteração até o compositor se confundiu. A próxima música em quarto lugar é dele, rapaz. É do embaixador Gustavo Lima. E a música Respeito Nosso Fim também tem uma pegadinha do embaixador. Essa música explodiu com o Gustavo Lima. Tava lá naquele repertório do embaixador que ele gravou em Barretos. Não é isso? É isso aí. Respeito Nosso Fim, gente. E aí todo mundo cantava essa música da seguinte forma. Não tô querendo me autodestruir. Eu pensei que era até hoje. Era autodestruir. Me autodestruir. Na verdade, não, meu amigo. O negócio é mais embaixo. A letra correta é... Eu não tô querendo me autodestruir. É que na verdade eles criaram uma palavra, né? Exatamente. Então foi uma licença poética. Então dá até pra enganar. Enganou a gente. Mas acho que ficou muito mais interessante. Me autodestruir. Muito mais criativo. É muito interessante isso. Acho que todo mundo cantava errado nessa também, né? É que eu não tô querendo me autodestruir. E na quinta música, gente, eu e o Miller, a gente chegou na conclusão de uma música que a gente cantava, eu cantava quando era criança, totalmente errada. Ela não é sertanejo, ela é forró. Que a gente seja forró, do Frank Aguiar. É do Frank Aguiar, né? Acho que é. A música que é... Lá Volta Nova... Lá Volta Nova... Gente, quando era criança, até um pouco mais velha agora, eu cantava... Ela é A Roupa Nova... A Roupa Nova... Inocente, a menina. Que eu não sabia o significado. A Roupa Nova eu cantava. Lá Volta Nova... Quero ver a galera! Lá Volta Nova... Mulher Maduro é o bicho... Lá Volta Nova... Também a do Henrique Juliano. A nova deles, aquela... A briga foi feia, teve dedo na cara... Eu cantava... A briga foi feia, teve tapa na cara... Juro, eu cantava desse jeito. Depois eu percebi que é muito grave uma briga com tapa na cara. Não sei se a Juliana, mas aí você viajou legal. Sério, sério. Eu não cantava dedo na cara. Eu cantava errado, mas é um problema meu, né gente? Meu sobrinho mesmo, ele fala... Teve soco na cara, o Dali Volta. Meu sobrinho canta. A briga foi feia, teve soco na cara... Pelo amor de Deus, mas eu ia ter que cantar uma música assim? Pessoal, a gente quer saber se você cantava errado alguma dessas músicas. E se tem mais músicas que a gente não citou aqui, deixa aí nos comentários. Verdade, comenta aí bastante. Se você lembra de alguma música, se você... Se a gente tem cinco, a gente faz um vídeo, dois pra vocês, se esse vídeo der certo, se vocês gostarem. Beijo, gente! Tchau, obrigada por ter um botãozinho vermelho. Fum! Tchau, obrigada. Tchau, obrigada. E aí